Música 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 Bom, eu vou passar minha receita pra você Porque ai você, depois que a gente passar novamente, você te passar novamente Basenga Porque essa receita é muito A Llegular Shiii Aquela aquela mala Ahala aquela aquela massa de massa Massa Desfi E de de 3 dias depois De alles Rhodes 22 de manhã de disiti de de Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar sua mãe caraca porra uma xícara e duas xícaras e meia de farinha de CACIMO um tablet de maconha é uma pitadinha de açúcar não é uma pitadinha de açúcar foda-se foda-se só que agora é uma xícara de Foda-se pra que agredir não tem necessidade isso uma xícara de chá de aaa 3 quartos de xícara de farinha de first blood uma colher de chá de de uma colher de chá De...de...de...de sal Uau Agora pro recheio O recheio você vai escolher aquele que você gostar Nice Presunto, moça Presunto, moça Certinho, é só encaixar o dentão Cala a boca, seu filho da puta Holy shit Se você lavar Que tadinha na minha bunda que vou falar pra vocês Há milhares de anos antes do aparecimento do homem como conhecemos Dani That's Mama Luigi to you, Mario